Boa noite a todos, bem-vindos ao Bate-Papo Virtual. No Bate-Papo de hoje, um tema muito legal que todos, eu acredito, têm interesse em envolvimento, que é constelação familiar. E, para isso, hoje eu vou apresentar para vocês uma amiga de muito tempo, a Grace. Tudo bom, Grace? Tudo bom, querido. Uma honra estar aqui. Muito obrigada. Gratidão. Rapaz, a honra é de todos nós. A honra é nossa em poder contar contigo para nos esclarecer um pouco mais sobre o que é a constelação familiar. Então, eu queria que você te apresentasse primeiro, antes, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Tá bom. Então, boa noite a todos. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Grace Assunção da Silva. A minha formação é fonoaudiologia e eu sou formada há 21 anos em torno disso. E, durante muito tempo, trabalhei como fonoaudióloga e sempre tive esse lado espiritualista, né? Sempre em busca do porquê das coisas e de tudo. E, entre as minhas caminhadas, eu, depois de formada, entrei na constelação familiar sistêmica, através de uma grande amiga, que se chama Ana Paula, que, praticamente, me levou, né? Me carregou num lugar onde eu já me encontrava. E aí eu entrei na constelação de curiosa, de curiosidade mesmo, e acabei fazendo a formação. Da formação, eu fui para o pós-graduação em comportamento humano com enfoque em constelação familiar sistêmica. Então, hoje, eu me encontro fonoaudióloga, trabalho na minha área, cada vez mais dentro da parte de terapia, o que vai de encontro à constelação familiar sistêmica. E, nisso, eu estou há cinco anos em torno disso. É bastante tempo já. Então, Grace, vamos lá. A gente já... Isso aqui não é nenhum programa, então, obviamente, a gente já conversou, tu me esclareceu sobre muito. Então, eu queria que tu explicasse para o pessoal o que é a constelação familiar, o que consiste... Dá um... Eu sei que é muito extenso, pessoal, isso aqui, assim, o que eu já conversei com a Grace, a gente pode ficar a noite inteira conversando, porque o assunto é muito interessante e muito extenso. Então, eu gostaria que a Grace agora explicasse um pouco para a gente o que é a constelação familiar. Tá. Eu vou tentar ser sucinta, né? Eu vou te pincelando. A constelação familiar veio através de um alemão que a gente tem que honrar, que é o Bert Hellinger, né? O estudo dele é abrangente. Ele, basicamente, acabou numa tribo indígena africana e lá ele observou que existiam famílias dentro dessa tribo, né? Tribo Zulu, onde as pessoas tinham... Os filhos tinham o mesmo pai, a mesma mãe, e dentro dali viviam em harmonia, não existia conflito. Então, ele vem já de uma observação, até gostaria que as pessoas que estivessem aqui dessem uma olhadinha dentro da história do Bert Hellinger, tá? Que foi ele que introduziu. E dentro dali, dessa observação, ele colocou essas três leis, né? Digamos, eu digo três pilares, mas chamam de três leis, que são fundamentadas nessa observação de o não-conflito, né? De dar vida a fluir. E aí, então, entre essas três leis, existe a lei do pertencimento, que pra mim, todas são muito importantes, mas aonde eu estou, eu tenho que me sentir pertencente. Então, se eu estou no meio dos meus amigos, eu tenho que me sentir confortável e pertencente. Se eu estou dentro da minha família, eu tenho que me sentir pertencente, né? Não pode haver exclusão, mas eu vou sair desse... Eu vou te pedir licença pra desligar o meu WhatsApp. Vai tranquila. Tá em casa. Pra não ficar aqui me... Aí, depois dessa lei do pertencimento, que abrange muita coisa, existe a lei da hierarquia. Então, o mais importante, como a gente falou ontem, como tu dissesse, é quem precede, quem vem antes é, digamos, mais importante. Então, o pai vem antes, o avô vem antes, o bisavô vem antes. Dentro de uma empresa, independente do cargo que esteja ali, ele é mais importante. Então, se vem uma pessoa de uma chefia e não dá importância pra aqueles outros independentes do cargo, quebra essa hierarquia. Hierarquicamente. Então, isso abrange em amigos, enfim. E existe a lei da troca do equilíbrio. A lei do equilíbrio do dar e receber. Então, se eu dou, eu recebo. A única relação que não se pode olhar do dar e receber é a relação do pai e mãe. Porque deles a gente recebe a vida. Então, se a gente se sente em dívida ou querendo suprir aquele dar e receber, a gente vai se sentir frustrado. Então, são leis que, independente da ordem das leis, elas ocorrem simultaneamente. Então, onde há uma queda dessa lei, há um ruído. E aí a vida não flui. Entendi. Então, a constelação familiar, ela se baseia em observações que esse alemão fez nessa tribo e que criou essas leis a partir dessas observações que ele fez. é mais ou menos isso. É isso. E isso, então, pelo que eu entendi, isso não é empírico. É uma ciência. Então, isso é... É uma ciência. É uma ciência. Isso é um estudo científico embasado nessas observações. e isso aí ele conseguiu reproduzir em laboratório ou em consultório. Qual foi o objetivo? Qual foi o grande lance disso aí? que... Pode perguntar. Baseado em toda essa informação que ele teve, o que ele conseguiu criar e colocar hoje? Porque a gente tem hoje inúmeras fontes que já... Eu faço constelação familiar, faço isso, faço... Ah, vou melhorar a tua vida com coach, com constelação familiar. O que engloba isso aí de verdade mesmo? É importante tu falar sobre isso porque hoje, assim, acabou que hoje é meio que um modismo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que é o constelador, né? O constelador precisa... Exatamente. Então, eu venho dessa minha mesa, que eu não posso deixar de falar dela, né? Que é a Ternise Torres. Ela foi aluna do Bert Hellinger, né? Ela foi aluna dele. Então, existe uma preparação para te ter tantos anos de formação. Claro que nem tanto pós, que eu acabei me aprofundando, mas ele passou por escolas, né? Entre as escolas, foram cinco escolas que ele passou. Foram anos isso, até ele chegar. Agora, enfim, grito primal. Tem várias escolas que ele passou psicanálise, dinâmica de grupo, até chegar aí. E aí, ele começou a aplicar isso na vida. E isso começa a ficar maior do que aquilo que ele imaginava. Isso começou a crescer. E isso, como tu disse, ontem tu disse que quando o trabalho chega... Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então... Então... Então, eu consigo auxiliar de que forma as pessoas com esse trabalho, Grace? Me explica, assim, um pouco da dinâmica baseada nesses pilares que tem a constelação. Então, assim, mais ou menos a prática, um pouco, né? O que a gente vê? É baseada na informação, tá? Como a ciência tem... Existe um biólogo importante, né? Que fala sobre o campo morfogenético, que a gente traz, assim como a cor da pele, a cor dos olhos... Campo morfogenético... Eu vou anotar aqui. Campo morfogenético. Muito interessante esse conto. Que é o Sheldrake. Se tu anotar o nome dele, era um biólogo super avançado para a época. Eu não vou nem entrar na história aqui. Ele é baseado nos macacos, que são os antepassados, observavam e imitavam. E a gente, como humanos, a gente traz isso dos ancestrais. Isso é uma carga genética... Desculpe te cortar, mas isso é uma carga genética que nós trazemos já... Dos antepassados. Dos antepassados. Dos antepassados. Então, eu tenho dentro do meu campo morfogenético as informações que vêm através, pode dizer, da sensibilidade, através... Porque o que a gente acontece na constelação falando... Eu até trouxe os bonequinhos para mostrar quando a gente faz a constelação. Ah, joia, joia, joia. Porque a gente traz dentro do nosso campo de informação, do campo morfogenético, toda a história dos nossos familiares, ou seja, dos nossos ancestrais. Então, na prática da constelação, quando alguém é excluído, quando alguém não é olhado, quando todos fora das leis, ou um filho não nascido, quando a gente fala sobre... Aí tem a parte do pertencimento. Quando eu, como Grace, nasci e não soube que minha mãe perdeu um filho antes de mim, ou dois antes, eu vou sentir que aqui falta algo. Entendi. Então, por identificação, eu vou olhar para aquilo e vou repetir o comportamento daquele que foi excluído. fazendo uma analogia com o que eu entendo, então, mais ou menos, é como se aquela nossa história tivesse gravado em faixas e, através da constelação, ou da técnica que tu utilizas, tu consegue ir montando aquele quebra-cabeça que é faltante aquela peça e consegue... Por exemplo, a pessoa chega... Ah, eu tenho... Eu sou... Eu tenho, sei lá, uma fobia. Eu queria entender o que que tu consegue trabalhar com isso. A pessoa tem uma doença com o alcoolismo, tem algum problema com o relacionamento com os pais e, através dessa... É repetitivo. Aí a gente tem que olhar ali, assim, vamos montar aqui, né? Normalmente, a gente faz com... Quando a presencial era com pessoas. Em função do online, a gente hoje usa os bonecos de representação. Então, essa pessoa que repete comportamento, pra onde é que tu tá olhando? Pra onde que tu olha que tu tá repetindo na tua vida nessas relações que tu não consegue te dar bem com o namorado ou na tua profissão não anda? Na realidade, tu pode conselar tudo. O dinheiro. Enfim, mas aonde tu olha? Pra que ancestral que tu olha? Eu olho pra trás, né? Sim. Pra onde é que eu tô olhando? Que tá excluído no campo e que quer ser visto, entendeu? Ele quer que a história dele seja contada, digamos assim. E isso, pra ti... Eu sei a tua história, a tua espiritualidade. Eu sei disso de ti. Mas isso aparece? Tu consegue perceber alguma coisa já fazendo uma relação com a espiritualidade? Alguma coisa que te dê um gatilho, uma intuição, algum insight, alguma coisa que tu... Isso aflora na pessoa? Por exemplo, qualquer um pode fazer isso aí? Como é que... O que acontece com a pessoa, por exemplo, tá? Eu vou mostrar os avatares, como tu disse, a gente usa, dentro da constelação online, a gente usa os famosos, os playbillzinhos, né? Os avatares ou... Os avatares. As personas, personas. Então, tem cores, né? Tem, enfim, tem... Deixa eu ver, eu achava. Tem crianças também ali no meio, tem os pequenos. Tudo mais ou menos assim. Pô, achei que eu nunca mais ia ver esses bonequinhos na vida. Pois então. É descontraído, Grace. Não, quando disseram pra mim que tinha... Ah, eu sei, uns bonecos. Só que tem toda... Playmobil, pô. Playmobil. Playmobil. Tem alguém da Alemanha, isso, porque não existia no Brasil. Tinha que buscar lá da Alemanha. E aí, desculpe. E aí, assim, aí a pessoa está sendo constelada, por exemplo, tá? Vamos falar sobre o online, tá? Digamos... Perfeito. Eu faço online. Então, eu digo assim, pessoa... Sobre a ciência... O que são nomes diferentes. Dentro da constelação e da explicação do Berti, a gente fala ali sobre o campo morfogenético, a energia e a sensibilidade. Perfeito. Eu falo de intuição, né? Dentro disso, né? Que são formas diferentes. Então, a pessoa está ali constelando e eu vou... Respira e traz a informação do teu campo. Então, ela respira. E ela vai dizendo, eu estou sentindo dor aqui. Vai me dizendo, o que você está sentindo aí? Aí, ela vai dizendo. Quando eu boto, por exemplo, te boto neste lugar, né? Sei lá, no meio dos bonecos, eu peço para escolher. Aí, quero fazer... Olhar o trabalho. É guiado. Tu vai guiando, então. Eu vou guiando. A tua percepção, tu vai guiando. Aqui, aí é um campo, né? É um redondo meu campo. Tá, e onde é que eu boto o trabalho? Ah, boto o trabalho de frente para ti, de costas para ti, de lado para ti. Tá, boto aqui. Então, agora, tu constelado a pessoa. Perfeito. O que que tu sente quando entra essa pessoa no campo? Eu não quero ela aqui. Eu quero ela um pouco mais para trás. Eu boto um pouco mais para trás. E há momentos, às vezes... Então, vem para cá no teu trabalho. O que que tu está dizendo? Aí, a pessoa, às vezes, chora. Às vezes, quer sair um pouco. Dá uma respirada. Então, as emoções vêm no corpo. A sensação é no corpo. É física a sensação. É física. É física. Então, quando... Claro que, às vezes, a pessoa... Aí, abre os olhos. Porque, às vezes, a pessoa entra... Me lembro muito disso, Daniel. Chega a dar algum tipo de transe. A pessoa consegue... De repente, tu não sabe com quem tu está lidando. A pessoa tem uma... Pois então. Uma mediunidade, alguma coisa que possa... Então, eu já tive essa experiência de pessoas que trabalhavam dentro da... Enfim, tinham isso. E aí, tu tem o poder. Por exemplo, eu, consteladora Gracie, eu tenho que prestar atenção no meu campo. O que que está vindo aí? Né? E controlar isso. Não, não é esse olhar. Então, antes da constelação, a gente diz, fala sobre o Berte, como é trabalhado, que tu tem que ter um olhar para onde é que tu quer olhar. Então, é muito... Tem que ter focado. Focado. Exato. E aí, tem que ter o controle. Existem histórias, eu já soube, assim, de amigas e colegas lá da constelação que saiu do controle. Bom, então, tu não controlou, tu não observou o teu campo. E é comum... E é comum ocorrer esse tipo de ocorrência da pessoa que vai lá procurando uma coisa e se descobre outra. Meu Deus. Nunca é o que tu acha que é. Ela vai por uma coisa e a outra, e acaba... Eu nunca vi... Nunca vi alguém achando... Aliás, às vezes, vou até olhar, porque acho que o problema é com o pai e não é com o pai, entendeu? Entendi. Entendi. E no campo que tu falaste com as tuas colegas, teus amigos, relacionamento da constelação, como é que o pessoal vê isso? Porque, pelo que a gente conversou, o Hellinger, ele era uma pessoa... Não digo cética, mas eu acredito que ele tinha uma formação um tanto não espiritualista, vamos supor assim. E esse pessoal hoje, nesse meio, eles têm uma visão um pouquinho mais... Como é que tu vê isso aí? Não quero... Não é falar mal dos colegas, mas como é que tu percebe isso no meio, entendeu? Porque, para mim, que tem uma formação zero e um, eu venho da informática, para mim, sair da caixinha foi muito difícil, entendeu? Assim, tu perceber que aqui não é aqui. Exatamente. Eu preciso pegar para ter certeza que é real. Exatamente. Então, eu acredito que muitas pessoas que possam ter essa formação enxergam diferentemente as coisas como uma pessoa que tem uma visão mais multidisciplinar, vamos supor assim, que vem de uma escola... Tu tens uma formação espiritualista. Então, tu consegue focar de uma maneira, eu acredito, diferente. Como é que esse pessoal lidar com isso, nesse meio, assim? É, então, assim, eu não posso deixar de falar para a tia antes disso, porque já me veio assim, isso. Quando eu fui a primeira vez, eu digo, meu Deus, o que é isso? Isso aqui, eu precisava... Eu precisava... Mas foi a tua experiência? Conta para nós, então. Conta para nós a tua experiência. Sim, foi assim, uma coisa muito louca, porque eu digo, o que é isso? Eu queria fugir primeiro, né? E depois nunca mais quis sair. Mas eu olhei, eu digo, o que é isso aqui? É, porque dentro do presencial, as pessoas sentem, entendeu? Tipo, sentem raiva, choram. Eu digo isso aqui, é uma sessão espírita, é um lugar, é um... Eu já fiz desobsessão, entendeu? Digamos assim. Perfeito, perfeito, perfeito. Dando esse exemplo. É isso. E eu não conseguia dominar, denominar aquilo, rotular ou dar o nome. E eu estava num momento, como eu te falei, que eu precisava de um chão, né? Precisava de um aterramento bom, assim. E aí eu comecei a observar, primeiro, que tinha que confiar muito no campo, naquilo que tu sentia, mas que é do corpo mesmo. O que eu te digo a respeito das minhas colegas, tá? Eu percebo que tivemos a mesma formação, né? Depois teve o pós, que vieram outras pessoas, mas que cada uma tem o seu método, né? Eu, por exemplo, eu tenho a necessidade de fazer uma oração, né? Eu tenho a necessidade de pedir uma licença para entrar no campo da outra pessoa. Então, eu visualizo que esse... Eu começo a sentir o campo. Eu chego no meu cenário de falar, mas é verdade. Eu começo a sentir o campo dessa pessoa desde de manhã. Eu percebo... A gente agenda. Eu percebo que eu estou diferente. Então, eu já sei que aquilo ali faz parte do campo dela. e que também está tudo bem, né? E a gente vai entrando. Então, eu preciso... Eu sinto a necessidade de pedir essa licença e eu entro também com os meus antepassados. Eu entro com os meus, faço uma oração, pedindo licença para entrar no campo dela. E as outras colegas fazem de forma diferente. Tem um método diferente também. E eu sei que tem hoje pessoas que trabalham com a Umbanda, junto com a Constelação Familiar, com o Espiritismo, junto com a Constelação Familiar, com os óleos essenciais que me interessam. Vou te confessar que me interessam. Aliás, eu estou com o óleo essencial na minha mão. Tudo que trabalha com as nossas sensações auxilia de alguma forma. Eu falo que é a bengala. Então, eu não tenho religião. Eu não acredito em nada. Eu posso ir na Constelação? Deve. Devemos todos sentir, né? Na realidade, eu sinto e falo... Eu me sinto, a minha vida, tão mais leve hoje, sabe? Nós precisamos entender, de alguma forma, o que tem atrás de mim, sabe? O que não foi visto? O que foi excluído? Quem que precisa ser olhado? E isso é um tratamento, Grace? Como é que funciona, por exemplo, assim? Eu vou lá. Bom, vou me tratar com... Quero fazer Constelação. Eu tenho uma sequência de tratamento. Como é que eu faço, por exemplo? Cheguei lá e eu, André. Ah, Grace, tem um problema no trabalho. Eu quero que tu me ajude aí. Eu não consigo me relacionar com chefes. Eu tenho problema com meus chefes. Eu não aceito ordem. Como é que... Vamos lá. Como é que eu quero? Eu quero o teu auxílio. Tá. Aí eu digo assim, então tá. Vamos olhar pra quê? Tu quer olhar a respeito que tu tem dificuldade de receber ordem de chefia, tá? Vamos olhar ali. A gente abre a constelação, a gente enxerga de onde vem e é como se tivesse um novelo de linha onde tem um nó lá atrás. Então eu vou lá naquele nó, eu desato aquele nó e pronto. Aquilo foi desatado. Deu. A constelação até tem, assim, indicações que tem constelações que demoram cinco anos pra cair toda a ficha. Meu Deus. O seu pessoal ficou em tratamento? Não, sem. Eu fiz uma constelação. Tu fez rojo comigo? E vai caindo. Ah, entendi. Né? Então até a gente não recomenda que se façam várias constelações, porque a gente precisa assentar, ver os sonhos, ver o campo que tá vindo de informação, ver o que meu olhar tá mudando, deixar aquilo, porque é muita coisa. É muita história. Eu quero lembrar que o pessoal que tá assistindo pode fazer perguntas também pra Grace, tá? Que aí eu vou deixar aqui, vai ter um momento que, então, fica aberto aí pra perguntas. Outra coisa que eu tinha anotado no nosso bate-papo anterior é a questão, Grace, do tempo de formação. Eu achei assim, tu explicou um pouquinho, vamos voltar um pouquinho atrás, que tu teve a tua formação em fonoaudiologia e isso aqui existe um curso, como é que as pessoas fazem pra... Pô, eu gostei desse assunto aí, eu quero estudar isso aí, como é que eu faço pra estudar isso aí? Tá, então, tem escolas, existe uma colega, né? Eu participo de um grupo e existe formação já aqui em Canoa, já está em Rio Grande e estão dando essa formação pra ser constelador. Pois eu dou o contato. Não, tranquilo, só... Existe, existe, existe sim. O que eu sempre chamo atenção é pra procurar pessoas... Como tá esse modismo, tem gente fazendo constelação, formação de final de semana. Eu fiquei dois anos só frequentando, um ano frequentando... Eu ia te perguntar isso, como é que é o tempo de estudo? Eu fiquei um ano frequentando esse lugar, indo um final de semana por mês, que a Ternise vinha de Brasília e divulgava. Então, me chamavam muito pra representar. Tipo assim, o presencial é... A gente observa quem tá identificado com a história e chama pra representar. Vou chamar alguém pra representar o pai do André, tá? E me chamavam muito pra representar. Eu sentia muito o campo, né? Então, aquilo começou a me fazer muito bem, porque tu representa por sintonia, porque alguma coisa tem a ver também com a minha história. Então, eu fiquei mais ou menos um ano ali só degustando aquela prática. Sim, porque te faz um bem, né? Na realidade, tu ajudar o outro te ajuda. E vai desatando os teus nós, porque é por sintonia, né? Quando tu participa de uma concelação, tu já tá concelando. Já é uma... Só estar ali, tu já tá participando de uma egrégora que se forma. Exato. Exato. E aí, eu fiquei um ano ali, dois anos, mais ou menos, de formação. E, na realidade, eu não sou muito ligada em tempo, tá? Mas aí, depois, foi mais ou menos um ano e meio a dois de pós, né? Por me encantar. Mas é uma caminhada árdua, porque a gente também tem que... Pra ser um constelador, tu tem que também... Eu acho que vem já, é impossível uma pessoa que vá procurar uma constelação que já não tá horas ali, ó. Então, aí tu faz um estudo, tu falou que o pós que tu faz é tipo... Eu terminei já. Sim. E tu faz isso... É acadêmico? Como é que é isso aí? É acadêmico. Eu acho que não tem aqui, não tô bem informada. E é vinculada à Brasília, né? Que é o que eu fiz, porque aqui não tinha. Não sei como é que tá agora. Mas era vinculada, então era presencial, em função da pandemia, começou a ser online, né? Onde eu tinha aula com professores, pra falar sobre a escola de Bert, que daí se aprofunda, porque daí, no pós, na formação, tu vê pela frente dos bastidores, né? Tu vê a prática. Dependendo da escola, tu vê a prática bem, senão é bem teoria. Só que no pós, tu vê por trás. Aí tu vê da onde veio, das escolas dele. Aí tu tem uma fundamentação mesmo, uma coisa muito mais forte. E hoje em dia, essas vertentes que tu tá falando ali, eu vou falar o que eu vejo, né? Ah, eu faço o desobsessante, falou, faço desobsessão e constelação na mesma, tudo. Ah, eu faço a apometria e faço a constelação. Essa relação com a espiritualidade, pelo que eu tô vendo, ela é frequente. E aí eu te pergunto, qual é a relação que tu percebe com o teu feeling da espiritualidade e a constelação, de fato? Assim, o que que... Pra mim, eu tô vendo a mesma coisa, entendeu? É a mesma... Só um mundo método. Eu sinto que a gente vai fazer uma constelação tua. Eu vou fazer, a gente vai conversar depois. Mas desde ontem, eu quero mostrar na prática pra ti como funciona, sabe? Eu quero que tu sinta isso. Porque não tem muito o que explicar se não viver, né? Perfeito. A relação que eu, Grace, faço, porque eu já participei de arometria, eu já te contei, eu já participei de mesa, e já fui a paciente da apometria depois. Sim, a consulente. Já fui, né? Foi incrível. Uma hora eu quero contar isso pra ti. Mas o que eu observo é isso, assim, é o respeito pelo lugar do outro, sabe? É a gente, enquanto eu, como consteladora, de ficar no meu lugar, respirar e saber que eu tenho outras pessoas, me guiando aqui atrás, entende? Perfeito. Fazer a minha oração, ter um respeito pela história do outro, independente do que vem. Então, acho que isso tem muito a ver com o espiritismo, com a espiritualidade, enfim. Então, essa relação. E seguir muito a minha intuição, né? Respirar muito, seguir minha intuição e saber que é a verdade certa pra aquela pessoa receber naquele momento. E o retorno que tu tem dos teus pacientes, como é que é? Eu acredito que seja algo, tipo, tu transforma vidas, né? Porque a pessoa, pelo que eu vejo, os resultados são muito bons. As pessoas se redescobrem e entendem a sua história no contexto atual, entendeu? Eu acho que... Sim, sim. Como é que... Eles procuram um tempo depois pra te dizer que eu tava esses dias... Porque dentro, até ser consteladora, eu fiz uns estágios, tá? Essa que é a verdade. Eu e uma colega minha, a Valéria, disse assim, ó... Grace, não vamos fazer com pessoas online. A gente não quer fazer o mais fodão, digamos assim. Tu não quer fazer o mais só que quer. Então, fazer com boneco, não vamos depender de ninguém. E aí a gente fez assim, ela pegou... Eu fiz uma lista das pessoas que eu quis que fosse gratuito pra ela, com o celular. Perfeito. E eu peguei essa lista dela. E fiz, a gente foi fazendo, né? E foi melhorando, óbvio, com o tempo. E eu esqueci dessas pessoas aí. Sei, eu acho que mais de um ano eu recebi um WhatsApp desse menino e disse... Falando, assim, tendo gratidão que a mãe dele viajou. Que depois é que os pais se separaram. Que ele tava indo morar em outro lugar. E eu não tava percebendo o que que tava acontecendo ali, né? E ele falou, ah, é que tu deve consultar muita gente. Tu não tem noção do quanto tu mudou a minha vida. Ah, que legal. Eu disse, não fui eu, né? Foi tu que olhou. Então, é muito da gente ter esse olhar, né? E eu sinto, assim, se eu te disser... A gente vai falando... Se eu te disser auditivamente, me parece que fala assim, ó... Sabe? Me parece que vai quebrando dimensões, assim. E tu... Vou lá onde tu quer mostrar. Então, vamos trazer aquilo lá. São as faixas que tu falaste, são... Aonde tu vai... Ó, vou pegar aqui uma faixa de passado, por exemplo, do pai, do avô... Pra onde é que tu vai... É. Tu vai reconstruindo isso com a pessoa. É isso? Eu vou mostrando. É, eu vou mostrando. É aqui, né? Então, olha essa história. Aí lá aparece a história. Aparecem, que nem a gente falei, normalmente são excluídos. Aparece, ah, ele teve uma outra família. Então, eu sinto muito... E como que isso aparece? Como é que isso aparece? Porque tu vai me pedindo pra botar bonecos. Tu diz assim, ó, tu tá aqui... Né? E aí tu bota... Existem lados, né? O que que é o masculino e o que é o feminino. O que que dentro do campo é presente e passado. Mais ou menos a gente seguia, não que seja uma exata. Mas aí daqui um pouco ela diz assim, ó... Tá. Daí ela diz... Aí tá ali e em volta tem os outros bonecos. Aí ela diz... Tá faltando alguém aqui do lado. Porque tá a mulher do avô, entendeu? Tá aqui, ah, tu vê que é a avó. Tá faltando alguém aqui. E aí a boneca... Porque realmente são umas coisas... Tá olhando pro chão, por exemplo, tá? E aí eu boto umas crianças na frente. Uns pequenininhos. E aí a pessoa chora. Faz sentido pra ti isso aqui? Faz. E aí ela vai se sentindo mais leve. Que loucura, né? Que loucura que o ser humano, né? O lance... Porque tu vê, o cara observou isso e tudo numa tribo, né? Tirou o embasamento científico dele de uma tribo que, pelo que eu entendi, todos se relacionavam bem. Era isso? Todos. Se não tinha ciúmes, não tinha inveja, não tinha briga. Era saudável a relação. Imagina que maravilha, né? É o que todo mundo quer, né? Onde é que tá essa ilha que eu vou falar? Mas é muito legal porque... Eu acredito que apareçam coisas inusitadas, né? Porque a pessoa nem imagina que aquilo ali tá naquele contexto do problema que ele tá reclamando pra ti. E no final... E no final não pode gerar algum outro problema. Putz, meu avô tinha outra família. Pá, e agora? Tu sabe que a gente tem um... Aí eu vou entrar numa coisa. Tu é muito, enfim, instigadora. Tem uma hora que a gente não enxerga mais. É esse o sentimento que eu tenho. Parece que trava. É até aqui que tu pode ir. Ok. Perfeito. Às vezes eu digo, né? E outra. Tem que ter muito cuidado quando a gente vai consolar. Porque eu quero consolar a relação. Eu quero saber da vida da criatura. Não. Eticamente, não. Perfeito. Porque senão tu vai expor a vida daquela pessoa. Perfeito. Não é dessa forma. Deixa eu ver aqui se tem... Tô vendo aqui o pessoal elogiando muito. Muito interessante. E participar de constelação familiar é libertador. Exatamente. Tô falando aí que... É uma coisa, eu imagino, que deva libertar realmente com o que tu estás falando, né? Da questão. Eu não sei se tu tens alguma outra coisa a falar. Alguma história que tu possa contar, assim, de algum caso para o pessoal entender de tipo... Sei citar nomes, óbvio, mas a situação com o... Como ele chegou, o que tu tratou e como é que ficou. Para fechar que tu te lembre alguma coisa que tu possa... Eu vou falar de mim. Perfeito. Tá? De mim. Sem nomes. Enfim, eu descobri dentro da... E aí eu fui vendo várias coisas na minha vida que eu tinha força, eu tenho a força do campo masculino do meu pai muito forte. Muito forte, né? E eu instigava muito o meu pai, como foi a vida do meu avô, né? Na época. Eu descobri que teve um caso sério ali de história do meu avô. Então, o que que acontecia? Eu desvalorizava, julgava a minha mãe, né? Em função... Porque meu pai repetiu também o comportamento do meu avô. Então, eu julgava a minha mãe e na concelação que eu fui fazer do meu avô, eu olhava a minha avó assim, ó. Daí a Ternisa dizia... Ela faz assim, né? Pra ti, quando tá falando com os maiores. E eu, aqui... Mudou muito, 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 muito a minha vida dentro da minha relação com os meus irmãos. A questão de não competir com os meus irmãos, de entender o como a minha mãe agia. E tu trabalhar isso dentro da tua família, de origem que a gente chama, depois, consecutivamente, tu não repete. Então, a coisa parece que vai... Eu vou te dizer que é corporal mesmo. Tu se encaixa, tu te encaixa depois, né? Tu vai soltando. Ah, então, é pra ti que eu olhava e eu te vejo, né? Eu te honro a tua história, né? Tipo do meu avô que foi excluído. Eu honro a tua história. E agora eu olho pra minha avó e eu entendo, vó, a tua história também. E através de ti, mãe, eu te honro. Do jeito que foi, tá tudo certo. Porque tu é a mãe certa pra mim. E tu é o pai certa. Pai, o meu avô foi o teu pai certo pra ti. E aí, sabe? É realmente indescritível te dizer o entendimento do olhar que eu tinha e do olhar que eu tenho hoje. Muda. Muito bom, muito bom. O pessoal tá pedindo, Grace, pra deixar teu contato, ela vai deixar depois, no final, o contato. Vai deixar tudo direitinho. O pessoal tá adorando. Muito esclarecedor. Eu te falei que é um assunto que o pessoal ia curtir muito. Tem assunto, pessoal, pra horas. Isso. É um bate-papo que dá pra fazer até mais pessoas debater junto aqui. Entendeu? Bem legal de ter um assunto. porque envolve, vai além do espiritual, né? Entra a psique, entra a análise. Porque tudo que tu tá falando aí, eu tô analisando. E tipo assim, pô, tu praticamente tem que observar como condutora desse processo, né? Tu observa o campo, tu tem uma observação da pessoa, que tá do consulente, que eu vou falar assim, como termo que eu... E tem que analisar isso aí tudo depois. Tu faz sozinha isso, Grace? É só tu. Tu não tem nenhum auxiliar, porque, por exemplo, na apometria, a gente trabalha num grupo onde cada um tem um papel e tem, obviamente, um condutor do trabalho, mas é uma equipe, entendeu? Isso aí sozinho é, pô, olha, parabéns. Obrigada. Então, eu faço sozinha, né? Eu trabalho sozinha. Eu gosto muito desse trabalho que eu faço. Mas, sim, né? Tenho colegas que fazem. E é esse, em função dessa minha amiga, a Valéria, que falou, vamos pegar o mais forte, sem depender de ninguém. Mas, nesse grupo que eu frequento, que é o Constelar Serviço à Vida, que eu te digo que somos consteladoras todas, somos em seis, ali tem, sim, algumas que usam, né? Esse método de usam o boneco, mas pedem, fulana, tu é esse boneco aqui. Então, tu vai dizendo... Entendi. E aí, sim, através delas, vão dizendo a sensação que cada um tem em casa, vai dizendo. Mas eu, né? A Dani, também, que é aquela que eu te falei que é tua colega, também usa os bonecos. Não usa, não gosta da questão, não simpatiza, não se sintoniza. Porque, quando eu coloco, tá? Eu vou te dizer o porquê. Se no meu trabalho individual eu coloco outra pessoa, eu sinto que ela pode influenciar as coisas e a mente dela. Ah, então, tem uma influência externa no campo. É impossível para mim não fazer comparação com apometria, tá? Então, tem uma... Aquele campo que se forma, as pessoas pré-definidas naqueles papéis podem influenciar também na tua análise, no resultado final. E, assim, o que que é a minha... Eu vou falar aqui da minha experiência, tá? Sim. Assim, até onde eu posso limitar aquela pessoa que presencial para mim já seria complicado dizer não, não é por aí que tu tá falando. É ela que a gente tá. É sobre ela, né? Então, eu gosto dos bonecos porque aí eu sei que é o sistema dela só que ela tá trazendo. Perfeito. Claro que as pessoas que estão representando ali, óbvio que sim, né? Estão representando... Inclusive com os bonecos, só pra te cortar pegando o gancho que tu tá falando, com os bonecos é muito mais fácil tu individualizar e até nesse momento de pandemia tu fazer uma coisa personalizada, eu vejo nesse sentido. Exato. Eu vejo, né? Tu consegue, não, eu vou te concentrar em ti. Tu não vai ter essa interferência externa, vamos supor assim. Exato. É contigo. É o teu sistema. Então, se tu traz, André, a tua informação no teu campo morfogenético, tá? Dos teus avós, teus bisavós, teus irmãos, teus avós, tudo, tu tem condição se tu tá aqui, tu ir pro lado da tua mãe e entrar no campo dela e dizer respira agora, esquece de ti, vamos dar um tempinho? Diz o que a tua mãe olhando isso tá sentindo? Não como André. Perfeito. Né? Então, a minha questão quanto a essa, colocar as pessoas, claro que ela vai trazer também o campo dela. Ok. Mas, atendendo com os bonecos, é o teu campo. É o teu campo. Só. Show. Muito legal. Muito interessante isso. Bom, Grace, estamos chegando naquele tempo que eu te falei que era um bate-papo. Eu acho que foi muito esclarecedor. Ficou tranquila? Nossa, pareceu em tu maravilhoso. Eu quero que tu deixe aqui e depois eu vou colocar ali no post os teus contatos, como é que a pessoa faz pra marcar contigo, como é que é. Tu mora em Novo Hamburgo, pra pessoal que não sabe, a Grace não é daqui de Porto Alegre e nem sei de onde as pessoas que estão nos vendo estão, mas, mas, como é que as pessoas te acham? Como é que podem te achar? Tá. Então, eu tenho lá o meu Instagram é Grace, Assunção Grace, né, no Instagram. Eu vou dar o meu número de telefone. Claro, tu que sabe, se quiser votar, não tem problema. O grupo é fechado ali, tá? Eu vou, depois tu informa, mas eu vou dizer agora? Pode falar, pode falar. Depois eu informo também. é 982-01-2729. Repetindo. 51-51-982-01-2729. Perfeito. Se as pessoas conseguem falar contigo pelo WhatsApp, como é que é o teu horário, manda uma mensagem, tu entra em contato. manda que eu chegue, eu vou lá, tá? Manda que eu respondo sim. E até dúvidas, enfim, eu tô disposta, adoro falar sobre. É, e tá sempre aberto aqui, fica, considerações finais, fica a teu critério aí, se quiser, deixo uma mensagem aí pro pessoal. Tá bom, posso? Claro, a internet tá liberado tudo aqui. Tá, então, eu desejo, assim, independente de qual terapia e qual lugar, eu acho que tem tantos canais, constelação familiar sistêmica, né, a gente não pode deixar de dizer sistêmico, mais uma terapia, né, eficaz, claro, mas que a gente sinta muito no coração o que e aonde procurar e vá com a intenção e abra de verdade aquilo e o conhecimento, né? Despira e deixa fluir e ao que aparecer, que faça de coração aberto e que tenha realmente vontade e intenção, né, de, 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 de se tornar paz. E é sempre a partir da gente que a coisa se torna fluida, né? Então, é dizer que eu sou mais um canal, né? E, e é isso, é isso, agradecer a todo mundo que tá aqui. Eu tenho certeza de sentimento, de intuição que todo mundo que tá aqui faz parte, de alguma forma, da nossa egrégora toda e que eu tenha feito um bem e que tenha esclarecido e é isso, meu querido, muito obrigada pela oportunidade, adorei. Eu que agradeço e já fica o convite pra convidar a Dani, aí, uma próxima, dá pra debater? Deixa eu fazer um, deixa eu fazer um, um, um gancho. Existe em Brasília, hoje já, dentro da área do direito, aonde o juiz chama uma consteladora antes da adoção. Sério? Tá, antes da adoção, se aquela criança pode ou não ser adotada pelaquela família e se o constelador diz que não, não vai. Não vai. Que legal isso, hein? É, é, pra, pra finalizar, eu fico impressionado porque é uma, pra mim é uma, é um passo evolutivo da, vamos supor assim, das, das, do esoterismo, do que for que tu queira chamar por uma coisa que deixa de ser empírica para uma coisa científica, com embasamento científico e com notoriedade que até um juiz chancela e, e, e valida, entendeu? porque realmente tem, é impossível o cara ser ignorante ao ponto de, ah, eu não acredito nisso, pô, mas o cara tem... Tá aí a dinâmica, aí mostra a dinâmica, aí por isso o gancho da Dani. Ah, ela é advogada, né? Não, e ela fez o trabalho dela de pós em direito sistêmico. Que legal, que legal. Bom, já fica o convite para ela, se ela, como tu, se ela por acaso estiver assistindo ou for assistir, já fica o convite para a Dani, que estudou comigo no João XXIII há muitos anos. Sim. E depois fui estudar contigo no outro colégio. Antes, não, antes eu. Olha a ordem, já está aí, ó. Quem precede sou eu. Eu fui colega tua primeiro. Não, eu estudei com a Dani no João XXIII até a quinta série. Ah, então eu infrigi essa lei. Depois eu fui para o Adventista, que aí eu estudei contigo. Ah, tá? Então, Dani, por favor, venha para a gente. Bom, Grace, foi um prazer. Tá bom, querido. Foi muito bom, realmente. É muito esclarecedor. Agradeço a todos que estiveram conosco aqui assistindo e até uma próxima encontro. É um próximo encontro aí para todos. Gratidão. Muito obrigado. Obrigado, querido. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.